A colher é cheia, né? A colher é cheia, todinha só Tá gravando? Tá gravando Então vamos gravar todo mundo aqui, presente Tem que ser mais canela, eu acho Eu acho que tem que ser mais canela Eu paguei 5 reais, eu quero ver mais canela Tem que ser muita canela Não, não, mas vai ter canela Vamos lá Vai descer melhor do que descer a tequila Tem que botar isso na boca e embolir É claro Fala em cerveja ou água Não, não É só depois Só depois Bora, filho Todos nós queremos ver o espetáculo Engore de uma vez Nossa, parece que eu tô vendo um brigadeiro Salivou bastante, hein, filho Salivou muito, né? Não pode falar Vamos lá, tá quase Quase morixar, né? Vamos um pouco Não Dá o ciclo de volta Ah, não, valeu Olha o dente preto Gente, é ruim assim É horrível Não dá o dente Não dá o ciclo de volta aí, Bruno É, Bruno, pode dar o ciclo de volta também Caralho Achou que era fácil, né? É horrível Mais coisa Mas eu fiz Mas eu fiz